O que é a Fazenda Viega? Estamos na Fazenda Viega, no seu centro de memória, o qual retrata todos os fatos e acontecimentos voltados às atividades sociais e culturais. Nesse espaço, temos a história formada nesse período, nessas atividades. Nas realizações de eventos aqui realizados, a gente tem as atividades sociais que estão marcadas, onde a gente integrou o público e o privado, trazendo as escolas públicas e algumas entidades de saúde para cobrir um evento importante que nós fizemos aqui, que está voltado a esses fatos aqui. Aqui, a continuidade desses eventos, um outro evento social foi a questão da empregabilidade, onde nós fizemos, a gente pode ver pelas fotos, a quantidade de pessoas, inclusive, que tiveram presente nesse momento quando nós elaboramos a questão do trabalho de emprego. E as outras, além dessas, tem outras, obviamente, que a gente vai ver durante o período, mas a gente também quer focar as atividades culturais que nós fizemos, em particular, da tradição, que é a própria capoeira, na qual a gente tem várias atividades voltadas a essa apresentação. Como temos aqui, uma das apresentações importantes que nós realizamos aqui dentro, que são essas que estão aí dentro dessa demonstração que nós estamos aí apresentando. Inclusive, uma tradição, inclusive, da nossa festa é a nossa tradição de fazer a feijoada. Temos a demonstração de uma das que foi realizada, feita aqui dentro, inclusive, que temos aqui nesse retrato, demonstrando essa atividade. E aqui, nós tivemos a presença, inclusive, da Mocidade Independente, a Velha Guarda, a qual foi um dos eventos zumbidos para mais, que nós estamos já no oitavo, esperando que a gente vá ao nono esse ano. Temos uma das apresentações aqui, como também mais uma extensão do Banco de Emprego que foi realizado na Fazenda Vieira. Esse foi um dos encontros mais importantes que nós tivemos. Foi a nossa unidade com o Pedro II, o Colégio Pedro II, no qual tem a sua escola de música, e nós fizemos uma grande apresentação, inclusive, apresentada na própria Fazenda Vieira. Então, nós... Quando nós, inclusive, ocupamos a Fazenda Vieira, nós mesmos, diante da própria dificuldade, nós mesmos buscamos a restauração. E fizemos uma parceria enorme com uma brigada, com uma brigada de ângua, a qual nós realizamos uma restauração interna que estava abandonada, refizemos as telhas, fizemos a limpeza, extremamente... que deu um outro olhar e recuperamos o espaço. Espaço esse que nós estamos lutando até hoje para fazer uma restauração por completo. Mas foi um significado enorme. Ganhamos o espaço para fazer as atividades. E a gente agradece aí a brigada de ângua do rei, por sintonizar com o senador Camaral, nessa atividade. Aqui nós temos... Logo depois, nós conseguimos fazer um grupo só com profissionais da prefeitura para tratar da questão da restauração e para tratar da situação de qual projeto melhor para a Fazenda Vieira, qual nós nos direcionamos e identificar que para esse espaço, como é um espaço tombado pelo patrimônio desde 1938. E é um espaço onde tem a origem de toda a história negra, nós estamos buscando o máximo para essa restauração e tornar um espaço centro cultural. Aqui nós temos um outro exemplo importante, que é uma das atividades que nós fizemos, que foi com o pessoal do movimento, de fazer turbante e aí dar uma nova qualificação nesse apresentado. Nós estamos aqui também no espaço do Cine Clube, que nós apresentamos, que nós fizemos, e está representando aqui embaixo a equipe do Cine Clube, a apresentação do dia que nós fizemos o cinema, e temos a Gisele Mota, que é uma menina que trabalha com a questão do cinema, cineasta, que está colaborando junto com o coletivo que nós elaborarmos e dar um incentivo no cinema aqui na região de Senador Camará e todo o Zona Oeste da Pc 1, 2 e 3. Aqui nós estamos retratando as outras atividades culturais que nós realizamos em todo esse período, com a presença de algum convidado. Aqui nós temos uma menina olimpíada que nós realizamos do lado da Fazenda, que a gente está copando. Aqui tem o pessoal do Pedro II, do componente do Pedro II, que participou da sétima edição. E aqui são as atividades culturais, inclusive, o grande abraço a prazer da Vierga, que nós fizemos através desse retrato. e aí os piqueniques que se realizaram aqui dentro. E tem o pessoal da Zumba também. É uma atividade muito importante que nós também realizamos aqui na Fazenda Viega. Essa também é uma demonstração de uma atividade que nós fizemos incorporada à Fazenda Viega, que é fazer atividade com as crianças. Aqui nós fizemos a menina olimpíada. Aqui do lado, quando nós conseguimos calçar em espaço e fizemos essa menina olimpíada muito proveitosa e muito positiva essa menina olimpíada. Uma das atividades que nós realizamos, que nós fazíamos que ser importante, foi a própria representação do João, onde nós estamos ali com essa apresentação que foi realizada aqui também em um grande cenário implementado dentro da Fazenda Viega. Enfim, nós estamos dando mais ou menos uma busca no centro de memória da Fazenda Viega de todos os fatos voltados à área cultural e voltados à área social. Obrigado. Obrigado. Obrigado.